Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Eu quero ministrar, eu quero orar, eu quero profetizar bênçãos sobre a tua vida e eu quero orar com você. O Salmo 91, sabe por quê? Porque Deus é a tua proteção. Quando estás em perigo, quando estás angustiado, quando estás aflito, o Senhor é a tua segurança e eu quero ministrar neste momento e eu quero orar com você. Salmo 91, em nome de Jesus, receba essa palavra de vida, receba. Estamos aqui ministrando o teu coração, palavra de vida, profetizando vida. Amém? Glória a Deus. Salmo 91, a segurança daquele que se refugia em Deus. Aleluia! Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da perte perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem perte que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o filho do leão e a serpente. Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-o-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Oh glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Receba em nome de Jesus, porque a proteção está sobre a tua vida, está sobre a tua casa, está sobre a tua família. Acredite, tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Senhor, neste momento, meu Pai, olha, Senhor, teu filho, a tua filha agora, Deus. Estende as tuas mãos, Senhor, sobre a casa dele, sobre a casa dela agora, Senhor. Vai tirando, Senhor, toda a insônia, todo o mal. Oh Senhor, Deus amado, todo o medo. Oh Pai, tu és o Deus que nos guarda. Tu és o Deus que nos protege, Senhor. Tu és o guarda fiel. Tu és o guarda de Israel, Senhor. E neste momento, libera, Senhor, agora, uma bênção toda especial, Senhor, para o teu filho, para a tua filha, Senhor, que através desse áudio, através desse vídeo agora, Senhor, está sendo ministrado, Senhor, pela tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, te oramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus e glorificado seja o teu nome, Senhor, para todos sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você quer receber mais mensagens como essas e oração que vão abençoar o seu dia? Então se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações todas as vezes que postarmos um vídeo novo. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo Palavra de Vida, Profetizando Vida. Amém.